O canal Educa Chico Bom, meu nome é Marielle, mais conhecida como Mari, eu sou analista ambiental responsável pelo setor de educação ambiental do Parque Nacional do Iguaçu. O Parque Nacional do Iguaçu, contextualizando, é uma unidade de conservação um tantinho antiga, ela tem 75 anos, fez esse ano 75 anos, tem uma área de 185 mil hectares, um perímetro de 420 quilômetros, se a gente percorresse todo o contorno, todo o entorno do parque a pé, a gente teria que percorrer 420 quilômetros. Tem 100% da sua área fundiária regularizada, então não temos problemas fundiários. Temos 14 municípios no entorno, um título de patrimônio da Unesco ameaçado, e temos uma das sete maravilhas da natureza lá dentro, que são as cataratas do Iguaçu. Aqui é uma figurinha do que é o parque, tem um contexto ali embaixo, estado do Paraná, essa parte verde de vegetação aqui é o Parque Nacional da Argentina, então a gente tem um contínuo importante com a Argentina e Paraguai, temos um vizinho ali, o lago de Itaipu ali em cima, que às vezes também atrapalha. É difícil falar, normalmente nos encontros do ICMBio, o pessoal da Amazônia fala assim, o pessoal mais do norte, fala, ah, vocês são lá do sul, no sul tudo são flores, lá tudo é mais fácil. Então eu trouxe aqui logo de cara, a Aline já veio falar, não, o marido trabalha, sim, sim, né? Então a gente também tem conflitos, tem problemas bastante sérios para enfrentar na unidade. A unidade não é muito grande, mas ela é uma ilha, vocês podem ver pela foto de satélite aí, ela é uma ilha de conservação cercada por soja e gado por todos os lados. A não ser na fronteira sul, onde tem o Parque da Argentina, que tem uma extensão de mata ainda preservada. Alguns conflitos que a gente tem, dá para ver bem aí? Essa parte de cima aqui, aqui é o Rio Iguaçu, a gente está tendo, essa foto é atual, tem um mês, então já está pior do que isso, né? O estágio ali da construção da usina hidrelétrica do Baixo Iguaçu, que a promessa é que a última usina do Rio Iguaçu é a quinta, né? Se tiver mais uma, vai ser nas cataratas, então a gente espera que seja a última mesmo. Ela tem uma proposta de estar a 500 metros do limite do parque, mas aqui, vocês podem ver, aqui é o parque. Onde tem floresta é o Parque Nacional, né? Então, ela está muito próxima, vai encobrir essa outra foto aqui, que são as corredeiras bem famosas e bem usadas pela comunidade ali, para ver, pelo menos, né? Não tem questão de turismo ali ainda. A gente tem transporte no interior do parque, então essas são duas fotos de animais atropelados na BR-469, que cruza o Parque Nacional do Iguaçu na sua área de uso público, vale informar que a área de uso público do parque, ela ocupa menos de 1% do tamanho da unidade, então, para a gente avaliar até quanto isso é significativo ou não, essa onça pintada atropelada, ela foi alvo de uma ação civil pública, quer dizer, a morte dela, né? A ocasião de morte dela, que está gerando todo um processo de regramento, de fechamento, de abertura. Então, a gente está, desde 2012, numa dança, assim, vai fechar parque, não vai fechar parque, a comunidade se mobiliza, aí o trade turístico vem para Brasília, e aí tem toda uma confusão estabelecida. Caça, extração ilegal de comito, isso é, não precisa nem falar muito, né? A gente tem questão de predação, então, animais que saem do parque. Aqui eu coloquei mais questão de onça pintada, mas a gente tem de onça parda, tem outros animais, macaco prego, que sai para pegar milho de plantação, tem um monte de outros animais que saem, que geram um conflito com a comunidade do entorno. A famosa Estrada do Colono, que está aí pulsando, né? A reabertura, uma proposta de lei de reabertura da Estrada do Colono, tem ali em cima onde ela é, então ela corta a área intangível do parque, ligando dois municípios, Serranópolis, Iguaçu e Capanema. As fotos aqui são fotos do último fechamento, isso foi em 2003, então como estava em 2003 e como está hoje a área da Estrada do Colono. Então, quando se fala em reabertura da Estrada do Colono, vale pensar que não tem uma cancela fechando essa estrada e que a reabertura dela implica em simplesmente abrir essa cancela e as pessoas poderem circular, né? A promessa de que não vai ser cortada nenhuma árvore para a instalação dessa estrada, a gente pode ver que essa pessoa andando, ela está no leito da antiga Estrada do Colono e a gente tem registro fotográfico dos animais ocupando esse espaço ali, como é o caso da onça pintada. E aí, qual a estratégia, né? A gente tem uma unidade de conservação de 75 anos com ranços históricos de criação, como tantas unidades tem no país, com esses conflitos instalados e em 2003, com o último fechamento da Estrada do Colono, teve um confronto. Esse confronto implicou em... Pessoas atearam fogo na base do parque ali em Serranópolis, em Capanema foi confiscada a balsa que fazia o transporte dos carros do parque para o município, pessoas se acorrentaram. Então, foi coisa de... Eu não via, não estava na unidade ainda, mas foi uma coisa muito forte, assim, que mexeu muito com os sentimentos das pessoas. Então, se as pessoas já não gostavam do parque ali, depois desse momento, a gestão da unidade ficou bastante complicada, bastante ameaçada. E aí, qual foi a estratégia que a chefia, na época, adotou? Em 2003, mudou a chefia da unidade, a chefia anterior saiu ameaçada de morte de lá, com vários problemas. E aí, a atual chefia, junto com a equipe, decidiu adotar uma estratégia. Então, o diálogo com a comunidade, com as comunidades, com os municípios, 14 municípios no entorno, era bastante complicado, bastante impossível, digamos assim. E aí, dentro do parque, tinha uma estrutura de escola rural, que o parque foi construído a partir, a partir de 1939 que ele foi criado, foi construída uma usina hidrelétrica lá dentro, a usina do Rio São João. E aí, tiveram várias vilas dentro da unidade para a construção das estruturas da unidade, tal como elas estão hoje. Então, o Hotel das Cataratas, o próprio prédio da administração do parque, é a casa do chefe, enfim, as casas que existem lá na unidade. E existiam várias vilas, e as crianças, filhos desses operários, tinham, então, essa escola, que era uma escola rural, que funcionou até a década de 90, como escola rural. E esse prédio ficou abandonado durante um tempo. E aí, em 2099, o município passou o prédio para o Ibama. O Ibama era o gestor, na época passou o prédio para o Ibama. e a unidade adotou esse espaço como vai ser onde serão feitas as ações de educação ambiental do parque. O plano de manejo estava recém publicado, tinha que ter as ações de educação ambiental, então, foi para esse prédio. Por isso, é a escola parque, né? Porque ocupa um prédio de uma escola, de uma antiga escola rural. Isso também gera alguns problemas para a gente, porque as pessoas falam, ah, e que tem aula? Você é professora, né? Então, tem uma certa confusão. Então, é a escola parque porque a gente tem essa estrutura lá dentro. E aí, o que era legal, né? O que o chefe viu, o chefe da unidade na época viu como estratégia para chegar nas comunidades, como iniciar um diálogo, reiniciar um diálogo com as comunidades que estava bastante difícil? Foi com a educação ambiental. Então, ao mesmo tempo que a gente tem a coisa, lá vem aqueles educadores, né? A comunidade, em geral, tem uma visão legal em relação à educação ambiental. Então, chegava, ah, o pessoal do Ibama está chegando. Ah, não, mas é o pessoal da escola parque. Então, de mansinho, a partir de 2004, foi instalado, foi feito um curso de educação ambiental para professores de toda a rede municipal dos 14 municípios do entorno. Esse curso durou de 2004 a 2007 e foram feitos alguns projetos de educação ambiental com parcerias das concessionárias, de empresas, enfim, para executar esses projetos. E ficou, assim, uma cara mais bonitinha do parque com as comunidades. Mas a gestão ainda da unidade não estava muito legal com as comunidades, porque a gente percebeu que precisava, a gente precisava qualificar essa educação ambiental. Então, e aí, de que educação ambiental estamos falando? Qual é a educação ambiental que vai dar conta de lidar com tudo isso que estava ali explícito, que estavam esses problemas todos? E aí, a gente começou a ver que a gente tinha que ter uma base. Então, aqui tem o setor de educação ambiental, tem essa carinha, essa luga é nova, carinha bonitinha, simpática. Tem uma missão. Temos bases nos municípios do entorno. Então, tem Foz do Iguaçu, que é onde é a sede do parque. Mas a gente tem uma base em Serranópolis do Iguaçu, que foi palco do confronto lá por conta da estrada do Colono. Uma base em Matelândia. Em Céu Azul, a gente tem uma trilha, que é uma, a gente chama de ecotrilha, que tem 800 metros de trilha dentro da floresta, que a gente usa bastante para a educação ambiental. E tem em Capanema também, que é o outro palco do confronto da estrada do Colono. Temos alguns projetos, não vai dar tempo de falar de todos. Mas o importante é assim, né? Como eu estava falando, qual é a educação ambiental que a gente escolheu para dar conta de lidar com todos esses problemas, com todos esses conflitos que a gente tinha lá? Porque, além de aproximação da comunidade, a gente queria qualidade na gestão da unidade. E aí, vamos lá, trabalhar a gestão participativa através do Conselho do Parque. Eu sou a secretária executiva do Conselho, então, a gestão participativa está dentro do programa, está dentro do setor de educação ambiental do Parque. A gente tenta qualificar esses espaços de participação através dos projetos de educação que a Escola Parque promove. Então, a gente trabalha gestão participativa, a gente trabalha cidadania, que essas pessoas realmente entendam o que é o Parque Nacional e façam parte, não só conheçam e amem o Parque Nacional, mas que entendam qual o seu poder de tomada de decisão, de participação, de cidadania mesmo, para qualificar a gestão desse espaço. E a gente, nos nossos inúmeros projetos, todo ano a gente faz uma avaliação, vê qual o projeto em que ainda vale a pena seguir, dar conta ou reavaliar, mudar a estratégia, mas a gente tem visto que o diálogo, então, já que a gente está com uma educação ambiental, que ela está pautada em Paulo Freire, a gente trabalha muito o diálogo. E a questão do conselho é bastante forte, de que hoje os conselheiros relatam pessoas que detonavam o parque, que odiavam o parque, esse prefeito que fez de tudo para boicotar o Parque Nacional, hoje é conselheiro, um dos mais assíduos do conselho, e tem lá no seu discurso que o que chamou, o que trouxe ele para participar da gestão do parque foi o diálogo. E aí, com o diálogo, a gente trabalha informação, trabalha formação, trabalha criticidade, e a gente já está conseguindo que os municípios transformem isso, levem isso para as suas secretarias. Então, as secretarias de educação, secretarias de meio ambiente, acabam adotando o que a gente, essa educação que a gente faz, como parte do seu programa de educação ambiental também. A gente tem um grande concorrente lá, que é Itaipu, está sendo gravado, mas tudo bem, não tem problema. Que é Itaipu é muito grande, tem muito recurso, tem gente trabalhando, a gente é muito pequeno, quase não tem gente, nada de recurso, mas as pessoas começam a entender as diferenças de objetivos, quando se trabalha a educação ambiental, de uma empresa grande, de uma instituição grande como Itaipu, e de uma unidade de conservação, como é o caso do Parque Nacional do Iguaçu. Então, a gente vê resultado nessa criticidade, nessa autonomia das pessoas entenderem, por exemplo, que o parque gera ICMS ecológico em torno de 2 milhões por ano para um dos municípios, e as pessoas, mas onde está esse dinheiro? Pergunta para o seu prefeito, não sou eu que tenho que dizer onde está esse dinheiro. Então, aquela coisa assim, porque eu sou vizinho do Parque Nacional, eu tenho que ter reserva legal, eu tenho que ter mata ciliar. Gente, não, não é bem assim, o senhor tem que ter mata ciliar, tem que ter reserva legal em qualquer lugar do país, não é só porque está no entorno do Parque Nacional. Então, quando a gente abre para diálogo, a gente faz os nossos projetos pautados numa educação que a gente chama de educação na gestão ambiental pública, a gente possibilita essa troca, possibilita essa conversa. A Daniela me deu um minuto aqui. Eu só vou mostrar rapidinho quais são esses projetos. Então, a gente tem o projeto Conhecendo o Parque Nacional do Iguaçu, que esse é o projeto que a gente recebe ali, e esse sim, a gente recebe, normalmente crianças, mas escolas, qualquer grupo que se organize, que queira fazer essa visita, ele faz uma visita ao Parque Nacional ali, no trecho de Foz do Iguaçu, às cataratas, e isso guiado. Isso não é educação ambiental, isso, no máximo, é informação, sensibilização ambiental, que as pessoas passam ali uma vez na vida, às vezes não está ligado a algum projeto, algum conteúdo que o professor esteja trabalhando. Mas a gente tem resultados com isso também. A gente tem um curso de educação ambiental em unidades de conservação para professores, que estamos no quarto ano. Trabalhamos com, em média, 25 a 30 professores por ano dos municípios do entorno. Convidamos todos os 14, nunca temos os 14, isso vem do interesse deles também. Esse ano estamos com sete municípios. Ao longo do curso, eles têm conteúdo de parque nacional e unidade de conservação, documentos globais, ferramentas. A gente trabalha metodologia, trabalha o que é essa educação ambiental que a gente está falando. E eles têm que executar um projeto, que a gente chama de enriquecimento prático, na sua comunidade escolar. não necessariamente na sua sala de aula. A maioria deles extrapola a sala de aula e abrange a comunidade escolar. No final do ano, a gente tem um seminário, estão convidados, seminários de educação ambiental no Parque Nacional do Iguaçu, para discutir a importância da educação ambiental formal na conservação de áreas protegidas. Temos a Gincana Ecológica, que antes, até 2010, ela era um evento anual, uma provinha, um dia de brincadeiras no parque para as crianças. E a gente qualificou esse processo com discutindo, planejando junto com os representantes da Secretaria de Educação e de Meio Ambiente dos municípios do entorno, fazendo disso um processo, ela dura um ano. A gente provoca os professores para que levem as suas turmas a visitar o Parque Nacional, não nas cataratas, mas lá no outro posto que a gente tem, lá na Ecotrilha. Então, a gente aumentou de visitação na Ecotrilha, que tinha 300, 400 pessoas por ano. Agora, o ano passado, teve 1.600 pessoas visitando essa trilha de 800 metros que entra na floresta. Enfim, depois tem, sim, a premiação, eles vão lá no parque, visitam as cataratas. Mas o processo que acontece ao longo do ano é o mais importante para a gente. Essa é a Ecotrilha, aqui que eu falei para vocês. Temos um projeto de datas comemorativas de meio ambiente que a gente conseguiu, que é todas, a gente tem seis concessionárias dentro do Parque Nacional do Iguaçu, ali na área de uso público, e cada uma achava que fazia educação ambiental do seu jeito e fazia o que queria nas datas comemorativas. Então, a gente puxou isso para um processo dentro do programa de educação ambiental do parque para que isso fosse organizado, de certa forma, e as ações agora, elas acontecem. É o Parque Nacional do Iguaçu junto com as concessionárias do parque executando as ações de informação e sensibilização ambiental que atinge um público que a Escola Parque não dava conta de atingir, que é o turista. A gente não consegue atingir o turista, então dessa forma que a gente está conseguindo, através de campanhas, de informação, enfim, várias coisas. O projeto Conhecendo os Rios do Parque, ele é em parceria com o programa Aco Iguaçu, que é um programa do Parque Nacional, que trabalha com a qualidade dos efluentes, das estações de tratamento de efluente das concessionárias que atuam na unidade. E a gente puxou, tirou só da vertente técnica e passou para a educação ambiental, levando isso para as comunidades do entorno e o objetivo é conhecer a qualidade de todos os rios que entram no Parque Nacional do Iguaçu. A gente já está no terceiro rio e quem faz essa coleta e as análises químicas e o diagnóstico ecológico rápido, a gente trabalha com isso, são alunos de final de ensino fundamental, início do ensino médio. Eles fazem isso ao longo do ano, eles fazem todo um diagnóstico dessa região, dos pontos que a gente escolheu e depois fazem as propostas. No ano seguinte, a gente tenta viabilizar as propostas em cima de parceiros, de políticas públicas, de quem tem que cuidar de mata ciliar, de qualidade de balneário, enfim, todas essas coisas. O Conselho do Parque, hoje, que está em processo de renovação, mas temos 34, 32 membros em portaria, quatro reuniões ordinárias, algumas extraordinárias, duas câmeras técnicas funcionando, que é de uso público e uma que era chamada de transgênico, para discutir a questão dos transgênicos e agora discute a questão da zona de amortecimento do parque. Constrói documento, tem processo aqui já para sair a portaria de regramento da entrada dos veículos pelo Conselho do Parque. E é isso. Muito obrigada. O canal Educa Chico Educa Chico Educa Chico Educa Chico Educa Chico Educa Chico